Registrando, então, hoje é a segunda parte da aula do dia 29 de março de 2021, que envolve, na verdade, a quarta parte desse tópico de aula, que é a fisiomecânica do esporte olímpico, o esporte e o esporte paralímpico. E agora eu vou falar um pouquinho sobre essa fisiomecânica da locomoção paralímpica. É um assunto que eu sempre gosto de dizer que tem muito a ver com a influência da Gabriela Fischer, nossa pesquisadora lá das antigas do Locomotion, minha primeira mestranda. Gosto de comentar que foi fazer o doutorado com o Luca Paolo Arbigó, em Verona, fez doutorado lá com Bolsa Italiana, foi um bom exemplo de um casamento, de uma parceria brasileira e italiana, e a gente se apoiando também com o dinheiro deles, que não é sempre nosso, que muitas vezes tem que acontecer. O caso dela foi diferente, ela fez o doutorado lá todo, e nessa área que o Luca estuda, com coisas muito legais de inclusão. Por exemplo, o Luca construiu, para vocês terem ideia, ele chama de Handwater Biking, que é um barco com uso de braços, um sistema de correias, como se fosse um handbiking, só que metido num barco que eu não lembro do nome, aquele sistema com duas estruturas grandes, não lembro do nome, mas é um barco lá com um certo tipo, catamarã, acho que é o nome mesmo, padrão catamarã, seria pequeno, e o cara está no meio ali, como se fosse num handbike, numa bicicleta movida por braços. Isso é muito legal para a inclusão, pessoas que querem se deslocar com o barco podem ter uma maneira lá própria, mesmo tendo problema de falta de movimento de pernas. Muito legal. Mas a Gabriela estudou Handbiking, ela estudou diretamente os atletas do Handbiking, e muito do que eu vou falar aqui é em função do que nós aprendemos com ela. É uma área relativamente com pouca produção, porque a fisiomecânica em geral, a gente vê que tem às vezes bem menos coisas do que a biomecânica, só a fisiologia, e mais nessa área dos esportes de inclusão, esportes que geralmente já tem menos coisas. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, vamos começar um pouquinho mais. Fisiomecânica da locomoção paralímpica, então. Primeira coisa que eu queria passar para vocês também, dentro dessas mensagens que eu tratei da Gabriela, quando eu estive na França, lá como professor visitante, conheci um pessoal da biomecânica, do esporte, que estudavam exatamente o Handbiking, na verdade era esportes para cadeirantes, que é toda essa linha enorme de esportes paralímpicos, que tem muito antigo até, e era interessante ver que esse pesquisador, não lembro o nome agora dele, mas a gente foi para um evento lá no carro, fomos conversando, um francês e inglês, foi bem legal. Mas assim, ele comentou que ele estudava, ele era praticante, inclusive, do basquete de cadeira de rodas, e eu achei muito estranho, porque ele era uma pessoa sem nenhuma restrição, e aí ele falou que na França era muito comum isso, e aqui tem um blog que mostra um pouco essa onda de vários anos, que é uma ideia de inclusão maior, que é, na verdade, você pensar a diferença, os esportes paralímpicos, como oportunidades de a gente executar esportes diferentes, como variação, como lazer, até como atividade física para a saúde em geral, com mais possibilidades do que a gente poderia imaginar, digamos assim, como é o vôlei sentado, por exemplo, que quem já fez diz que é muito divertido, por exemplo, e aí tem também o basquete, e ele era um praticante, ele dizia, eu sou um praticante desse esporte, eu faço ele, inclusive tem campeonatos regionais sobre isso, os caras inventam essas situações competitivas como motivação, como é normal nos esportes massificados, também fazer esses campeonatos aí, que servem mais para motivar, reunir e tal. Então, é uma outra visão de inclusão também, que eu queria dizer para vocês, que no Brasil é pouquíssimo explorado ainda, acho que a gente tem que andar muito, e acho que está dentro de uma cultura também, que a gente entenda a inclusão como uma coisa maior do que a diferença, isso é um papo que eu meio que aprendi, até quando eu era presidente do CBCS, para vocês terem ideia, no início lá, o CBCS se chamava, a gente chamava de paradeficientes, depois começou a ser chamado para pessoas, como é que era, com necessidades especiais, eu acho que eu perdi alguma coisa, mas eu sei que depois voltou a ser deficientes, aí tinha toda uma terminologia, e hoje se fala em inclusão e diferença, o grupo de trabalho temático esse, que teve vários nomes ao longo dos anos, na minha época pediram lá, e entraram com um monte de artigo, um monte de entendimento, de que a melhor coisa era chamar de inclusão e diferença, porque qualquer coisa que tu diga que é tal tipo, que é paralímpico, tu já separa, tem todo um discurso, mas eu acho que tem práticas que são muito legais, como essa, que mostram essa diminuição dessa diferença, que pensar que todos nós temos diferença, na verdade, e às vezes até gente que é normal, é mais diferente do que outros, digamos assim, isso amplia um pouco essa visão dessa coisa, e um exemplo bom é esse, fazer esporte, para mim fica fácil, que é prático, fazer esporte desse jeito, até de outras modalidades, e a gente acaba vendo que são muito legais, são possibilidades boas. O que acontece? Vamos falar um pouquinho do handbiking, que é o assunto aqui que a gente sabe um pouquinho mais. Para começar, isso aqui é uma curva do livro clássico do, do, de Pramperon, de locomoção humana, terrestre, onde ele vai mostrar aqui, para diferentes velocidades de locomoção, e formas de locomoção, quais são os valores de economia, que se usa muito para automóvel, que é o quilocaloria, ou energia metabólica, química, por quilômetro de viagem, digamos assim. É a nossa ideia de economia de transporte, o custo de transporte, um joule por metro, por quilômetro percorrido, essa é a ideia, que a gente usa para carros também, já falou disso. Então vejam aqui as diferenças do quanto a gente, certo? Aqui a gente pode pensar também em emissão de carbono, isso tem um impacto ecológico, nesse entendimento de economia. Então quanto eu emito em carbono, claro, pensando sempre se é uma via aeróbica, é mais fácil de entender, mas vamos fazer uma analogia que fosse isso, vias aeróbicas, de combustão, no caso, teriam esse impacto desde uma bicicleta, vencendo aqui, sendo mais econômica, e aqui entra o handbiking, o handbiking vai ser mais econômico ainda do que uma bicicleta normal, já vamos ver o porquê disso, caminhando, correndo, e aqui começam motocicleta, carro, o cavalo, a natação, que é uma, embora no reino animal seja o mais econômico, a gente sabe que o ser humano não foi feito para nadar, e aí se torna pouco econômico, digamos, ele entra nesse grupo, e aí depois nós temos os carros aqui, que pode ser o dojão lá, ou pode ser carros híbridos até, desse ponto de vista, eu só queria dizer o seguinte, tem um artigo do Minetti com o Gaspar, e quando o Minetti ainda, o Gaspar era mestrando ainda, que é super interessante, ele publicou na Fisiological Reviews, que é a revista da sociedade britânica, lá de fisiologia mais antiga do mundo, super interessante, a revista sobre um trabalho que causou furor e raiva dos ecologistas com o Minetti, que foi o seguinte, o Minetti começou a ver a emissão de carbono dos carros híbridos, mais modernos que tem, são os carros que tem aquele motor elétrico, mais aquele sistema de CARES, que a Fórmula 1 começou a usar, que é uma coisa que a gente conversava com o Cavanha, como é que ainda o pessoal não fez a biomimética do que o corpo faz, nas frenagens, armazenar energia para as acelerações, e é isso que a Fórmula 1 conseguiu fazer, de uns anos, e agora eles estão colocando nos automóveis, nas frenagens, parte daquilo que virava calor no freio, é armazenado como energia para propulsões seguintes, para a produção de tensão, para gerar força no motor, então já está sendo usado isso. Essa estratégia, e os motores elétricos também, que é outra forma, que pode se usar até dessa energia elétrica combinada, armazenada lá nas frenagens, tornam o carro com a emissão de carbono baixíssima, que é o que a gente sabe, é muito ecológico, tem toda uma indústria sobre isso, um apoio público para tentar aumentar nos países europeus, as grandes empresas, algumas já decidiram que daqui 20, 30 anos vai ser tudo desse jeito, não se sabe, então está tudo nessa função, mas o que o Minetti conseguiu ver, é que esses carros estão tão econômicos, que a emissão de carbono, qual foi o estudo que ele fez, olha só, ele disse o seguinte, que se botassem quatro pessoas para correr, numa velocidade Cooper, para fazer um quilômetro esse, fazer uma distância, botar as quatro pessoas para correr, seria menos ecológico, teria mais emissão de carbono, do que se essas quatro pessoas sentassem nesse carro híbrido, e quantificassem toda a emissão do carbono, o Léo já está rindo, porque é um troço estranho, mas é isso mesmo, a emissão de carbono das quatro pessoas sentadas, mais do carro, seria menor, ou seja, em outras palavras, seria dizer que as maratonas que o Léo faz, e organiza, estão sendo muito poluentes, estou falando de uma maneira, invertendo tudo, mas que o dado é esse, objetivamente, as quatro pessoas sentando no carro híbrido, e andando esse quilômetro, emitem menos carbono do que os quatro, e a tecnologia está melhorando, esse artigo do Minetti foi, eu acho que faz uns cinco anos, já que ele publicou e tal, e aí ele lançou, e imaginem o boom que deu, foi na American Scientist, saiu, saiu nas maiores revistas, análise de revista, blog, discutindo isso, e os ecologistas metendo o pau, dizendo que ignorância fazer isso, porque claro, o Minetti deixou de lado alguns cálculos, por exemplo, do custo ecológico de se fazer o carro, e aí é claro que a conta fica mais difícil, de fechar ainda, mas como é que se diz, a tecnologia está andando para esse lado, e mais importante do que caminhar, correr, andar de bicicleta, é saber que você andar em carro, muito mais ecológico é bom, isso a gente sabe sobre a questão do aquecimento global, mas a tal ponto que está chegando nesse nível, isso que eu queria dizer para vocês, mais do que, isso não quer dizer que as pessoas não podem mais correr, porque vai poluir, obviamente, mas, entenderam? Essa é a mensagem, mas chamou a atenção, claro. Bom, então temos esses quadros aqui, vamos começar falando, gente, depois dessa introdução, vamos falar primeiro das próteses, o Oscar Pistorius ficou famoso, o corredor lá, o que ele era, sul-africano, que teve uma discussão, porque ele estava fazendo o tempo para ir para a Olimpíada, estava fazendo o Mundial, não lembro o que era, mas acho que era a Olimpíada, o tempo, índice, e aí se discutiu se ele podia correr com os olímpicos, não os paralímpicos, ou não, e aí se fez um grupo de estudo, e eu tive acesso a esse trabalho, que a IAF não divulgou, mas apareceu, vou mostrar algum dado para vocês, e inclusive depois teve uma discussão no Journal of Applied Physiology, onde o Cavanha vai escrever sobre isso, e ele vai conversar com a gente lá, com o Legramandi, comigo, que na época era quem trabalhava ali com ele, e a gente vai chegar num acordo, que nós vamos opinar diferente do que saiu na análise do produto que a IAF usou, a IAF vai chegar a dizer que o Pistórios tinha vantagem em usar essa prótese, era um doping mecânico, uma espécie de doping mecânico, uma maneira de visualizar isso seria isso, então ele teria uma vantagem sobre não poderia fazer, mas a maioria das opiniões no Journal of Applied Physiology foi de que não, de que realmente aquilo que eles diziam que seria ganhos, olhando biomecanicamente, fisiomecanicamente, ligado a desempenho, não virava um total ganho não, numa certa fase sim, que é a fase de maior velocidade, mas que durante toda a prova não teria esse ganho maior, e bom, a IAF também é muito conservadora, aí se diz que teve ali um papel político envolvendo isso também, de não abrir muito a maneira que se faz as coisas, tipo no futebol, para as regras do futebol, os caras para mudar, eles têm que bater muito neles, então outros esportes mudam mais rápido, mas eles são mais conservadores nesse sentido, então parece que isso pesou também. O Léo talvez saiba até mais do que eu sobre esses detalhes políticos, essa parte, mas eu sei mais do resultado, e claro, o estudo em si, aqui tem partes de imagens desse trabalho, que era um documento lá, que eles produziram, onde tinha uma dinâmica inversa das ações, e alguns desfechos fisiomecânicos. O que acontecia, gente? Por exemplo, na fase de alta velocidade, realmente o tornozelo, que é a articulação substituída principal, eles são trans-tibiais, os carpistórios ali, ou seja, o coto abaixo do joelho, tinha 24% de potência mecânica maior no joelho, então tinha essa vantagem. Agora, o que a gente viu e questionou é que essas diferenças ao nível de joelho, etc., desapareciam, e quase sempre tinha um efeito um pouco negativo sobre a geração de potência no joelho, então não era tudo positivo. Tinha também reduções aqui, que a gente pode ver, então maior aqui o vermelho, com a prótese, mas vejam que no joelho tinha uma geração de potência piorada também, em relação ao joelho normal, embora a variação fosse muito grande, tinha também alguma piora disso aí. E aqui a ação da articulação do tornozelo, mostrando um pouquinho de diferença, mas energeticamente se unifica pouco, o mais interessante é isso. E aí, claro, ficaram olhando muito para o lado da moeda, para o lado do meio copo cheio ou vazio, dependendo de que time você estava. Então tinha essa questão. A dissipação de energia, que é um elemento fundamental quando a gente fala de elasticidade, tem a ver com a estereza da curva, a gente já falou isso ao longo das aulas, não era muito diferente do que acontece no tendão. Então aqui tem parte da crítica que se faz a essa análise, porque foi dito que eles teriam pouca dissipação, portanto seria muito melhor do que os músculos fazem, só que a gente tem que lembrar que a maioria dos músculos em situações velozes agem isometricamente. e os tendões têm uma estereza de 7%, ou seja, 7, pode variar um pouco, mas geralmente é tido como 7%, ou seja, não teria tanta vantagem assim só pelos 8%. E diferenças na fase de controle do movimento ali, que está ligado a uma rigidez articular, que seria maior, 59%, claro, comparado à articulação humana, mas isso não tem tanto significado para o mecanismo elástico geral, para a função direta, é um fator. Então é uma área de muita discussão sobre isso, só tem que cuidar, às vezes não adianta só olhar o lado bom, eles melhoram por um lado, mesmo na fase mais rápida, mas isso não quer dizer que seja uma vantagem geral do corpo como um todo, é aí que entra a discussão nossa, que isso envolve até visão de ciência, que eu falo com vocês. Tem muito pesquisador que é muito baseado ainda em uma visão médica, muito pontual. Então, melhora no tornozelo, sim, tudo bem, mas talvez piore a própria função elástica do corpo inteiro, porque todos os músculos, todo o aparato locomotor, ele tem que se adaptar e tem que transmitir essa energia para o ambiente. Aí entra a história do integrativo, do fisiomecânico, e às vezes o pessoal se perde. Isso tem que resultar nos resultados integrativos todos gerais, e não é tão claro isso. Tem muita compensação em função disso. E eu imagino que os treinadores, o Léo que tem, os atletas dele, devem fazer isso, devem ver como compensar essas questões, porque não adianta o cara ser um canguru, mas não ter o resto da musculatura que consiga aproveitar essa energia. Então, com o treino, eu acho que vocês devem tentar ajustar essas coisas, até o ponto que saia uma corrida boa no final das contas, e não só o cara ser um canguru, com a perna. Então, tem que cuidar um pouco disso. Por exemplo, ter uma potência de quadril e de joelho que sustente essa geração de energia toda para o ambiente, porque não adianta, senão tu vai jogar o joelho para cima, se tu não conseguir sustentar isso. vai ter compensações que eu imagino que posso ser percebido durante o treino, não sei se isso é tão claro ou não, mas eu imagino que tenham essas questões. Tentando abrir aqui, consegui abrir. Não, algumas questões que eu acho interessante de falar um pouquinho, Léo, acho que a gente já conversou uma outra vez de forma muito rápida, algumas coisas quanto... O Pistórios, ele chegou a competir num campeonato mundial no revezamento 4x400, para convencionais, digamos assim. Eu nunca digo que são pessoas normais, porque no normal acho que não existe ninguém. Todo mundo é diferente. Mas, enfim, ele chegou a participar. Algumas coisas que eu vejo depois... A gente teve o brasileiro Alan Teles, acho que é Fon Teles, agora esqueci o sobrenome dele. Ainda compete, chegou a ganhar na prova de 200 metros do Pistórios, e uma das coisas que o pessoal falava muito, inclusive o Pistórios, chegou a soltar umas piadinhas, é que o Alan usava umas próteses maiores. Ele conseguia fazer, usar essas lâminas maiores para tentar deixar a passada maior, alguma coisa desse tipo assim. Então, ele tinha várias lâminas e na competição usava uma maior. algumas coisas que eu sempre penso, eu tenho um atleta, um menino que treina comigo atualmente, que ele tem uma prótese, então ele teve que fazer uma... Ele era nadador, mas não curtia nadar, daí começou a fazer atletismo, correr conosco, faz um ano e pouquinho, então ele não teve ainda a oportunidade de competir por causa do COVID, da pandemia. então a gente não conseguiu experimentar muito ainda. Ele está fazendo uma prótese nova agora, então a gente teve que fazer uma adaptação para a musculatura da perna que ele não tem, da coxa, porque ele sentia muito. Mas enfim, eu vejo assim, a prova mais forte do Pistórios era os 400 metros, e daí eu vejo assim, na questão da fadiga metabólica, ali na questão das pernas dele, dos gastrocnêmios que ele não tem, eu acho que ali ele leva uma certa vantagem por essa questão metabólica, que eu acho que é onde um atleta, quando entra na reta final, ali nos últimos 150 metros, que é onde começa a pesar maior para o pessoal, a fadiga metabólica, ele não chega a ter, e em especial ali onde vai ter a propulsão, maior propulsão, onde o pessoal mais sente a prova, ele vai sentir menos que os outros. Não que ele não tenha essa fadiga no resto do corpo, tem, mas ali na fase de propulsão, eu acho que ele vai ter essa fase um pouquinho melhorada. Por outro lado, a aceleração para esse pessoal é mais difícil. Então tem um pouco de contrabalanço aí nessa questão aí. Mas enfim, eles têm que fazer sim. como esse menino que eu treino, ele é só uma perna, só em uma perna, então eu acho que fica mais difícil ainda fazer essa adaptação, porque ele tem uma perna normal e a outra é uma própria perna. Eu vi um vídeo dele e ele parecia, eu não sei se eu estou errado, eu vi um vídeo e não estou lembrado bem, mas me chamou a atenção que ele parecia simétrico, assim. Muito. Muito simétrico. Que legal, não sei se isso já é um cara que já está se adaptando ou não, ele já conseguiu ter um controle motor inicial que permitiu isso, ou ele melhorou. Vou contar bem rápido a história dele, ele teve há dois, três anos atrás, eu acho, ele teve uma cidadinha de moto e aí machucou, teve uma lesão na perna e ali a lesão demorou para ser tratada e a única forma de salvar ele foi fazendo a apucação, ali abaixo do joelho, então ele tem a articulação do joelho, isso facilita bastante e ele foi para a natação e achou na natação aquilo que a gente estava falando, uma inclusão, uma forma de inclusão. O mais engraçado de tudo é que hoje ele vai para o treino de moto, então ele não teve problemas com a moto, se fosse no meu caso, eu nunca mais aqui ele vai levar uma moto. Eu já não gosto, imagina, tá louco. Imagina, é muito engraçado porque ele vai de moto e ele leva, ele tem uma prótese para andar de moto e mais duas para correr, então ele vai com as duas próteses penduradas num saquinho nas costas, mais a mochila e uma prótese dessa aí é por volta de 20 pilas, 25 mil uma prótese. Então ele é muito bem, e ele conseguiu se adaptar muito bem às próteses de corrida. Primeiro ele ganhou, uma das próteses ele ganhou, não lembro, que não era uma de competição, era para correr, mas não era de competição e a outra ele comprou, fez uma vaquinha e comprou e está se adaptando ainda a ela, né, e dá para ver a diferença que ela é mais complacente, parece, na hora de que ele tem um contato, ela acaba, ela acaba se, alguma feita, uma bola, né, ela deforma bem mais que a outra, mas para o outro lado ela acaba jogando um pouco mais e essa aí ele está tendo um pouco mais de dificuldade para se adaptar do que a outra que ele já corria, mas ele se adaptou bem de qualquer forma, ele tem uma corrida bem simétrica para quem tem uma perna mecânica, incrível. Legal, cara. Falei um monte de coisa e não falei nada, né? Não, 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 imagina, cara, respondeu mesmo. É claro, é que os detalhes esses do quanto de assimetria, até eu imagino, Léo, que assim, é uma coisa que a gente estuda no artigo da Ana, a gente teve que rever, era um número que eu até publiquei esses tempos, divulguei o trabalho de novo da Ana, que era só sobre simetria no Parkinson, então eram vários trabalhos sobre simetria. A gente sabe que a simetria não existe na natureza, para começar, então a gente vai ter sempre algum desequilíbrio e vai estar muito ligado à nossa função, então nós vamos achar gente que vai ter adaptações específicas, por exemplo, tem jogador de futebol, perna dominante, tem uma densidade mineral óssea ao longo dos anos bem maior, nessa revisão, me lembro que eu fui vendo essas coisas, e aí não adianta, tem estruturas maiores, funcionalmente tu vai ter ajustes um pouquinho diferentes, e isso não é sempre ruim, talvez em um certo ponto que tenha que se controlar, e eu acho que a tua questão ali, eu acho que é a partir disso, alguma assimetria deve ter, não sei, em alguma marca, a questão é ver o quanto isso ajuda ou não, por exemplo, na natação a gente sabe que uma assimetria de velocidade se paga um preço, que é a lei do quadrado da velocidade energética, na corrida isso não é tão importante, o fato do cara reacelerar muito por essa, alguma assimetria lateral, de déficit contralateral, agora, talvez tenha um ponto de equilíbrio, um certo ponto que tu veja que o cara vai continuar sendo assimétrico, mas tu vê que ele está sendo funcional, eu não sei, ou não, ou tu vê uma assimetria perfeita, todo mundo buscando essa simetria totalmente perfeita de coisas que são muito diferentes, né? Eu não acredito muito em simetria, né? Então tá, é isso, vai sempre analisar coisas até um certo ponto, né? Talvez tenha uma... Eu acho que ela ajuda, acho que ajuda, mas eu acho que simetria perfeita, eu acho que não existe. Agora, o Comitê Paralêmico tem bastante estudo legal, assim, brasileiro, o Comitê Paralêmico brasileiro, eles têm muitos estudos bem interessantes sobretudo, e todo mundo passa por avaliação de simetria, de angulação, é bem... Eu acho que tem... A gente avaliou... Tem coisas bem ricas ali pra quem quer. No NAR, a Gabriela foi no NAR, no Núcleo de Alto Rendimento, lá do Loturco. Conheço. Avaliou, tinha a equipe principal lá dos Paralímpicos, e avaliaram vários, eu acho que até esse cara conhecido, uma mulher também conhecida, não lembro do nome, mas eles avaliaram e se vê que era sistemático mesmo, tinha muita informação. Eu acho muito legal. Até porque eles obrigam os atletas a fazerem, tem que ser sistemático, eles obrigam, não tem ninguém que fique de fora, todo mundo que está no Paralímpico tem que passar por essas avaliações. Então, eles têm muitos dados. A Gabriela está relacionada com isso, ela tem um setor científico dessa abreviatura aí, e era com o Parsons, não sei se tu conheceu, eu era do Conselho Nacional do Esporte, e era o presidente do, como é que é, o Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB, eu acho que é algo assim, era, tinha esse setor científico, aí ele falou comigo, aí a Gabriela entrou nisso também, e é muito forte, é bem atuante, assim, é bem, é muito legal, é um bom exemplo, né, dessa parte aí. Legal, Léo, valeu. Muito bem, gente, então, assim, tem esses ajustes, né, que eles vão vendo, altamente individualizado, assim, mas é um foco de estudo interessante. Agora, vamos falar mais do handbiking, né, sobre essa energética ou fisiomecânica do handbiking, né, quais são as características gerais. Aqui tem um estudo que mostra a variação da eficiência, tá, Gross, que seria bruta, né, a gente vai dar uma revisada sobre isso, até sobre esses termos, só para entender esses conceitos, né, a Gross, ou bruta, que é a GE, que está aqui no gráfico, é a eficiência quando eu não retiro o valor de repouso, tá, então, não é líquida, ela é bruta nesse sentido, porque envolve toda a eficiência para gerar energia, mas contabilizando até a energia que não está envolvida no movimento, aquela energia de base, que a gente chama, né, ou seja, a gente não subtrai pelo baseline, pelo valor de repouso, né, essa é a Gross. Seria o nosso, algo parecido com a nossa eficiência bruta também de locomoção, quase sempre a gente analisa, é uma líquida, tá, o nosso, comumente a gente faz isso, a gente subtrai o valor em pé, né, para isso. E aqui tem um efeito da potência aumentando essa eficiência, né, isso em homens, mulheres, e também tinha aqui até grupos que não eram treinados, né, então mostram que a potência maior ligada a uma velocidade também maior, mostrou eficiências maiores, mas sem muita diferença entre pessoas do handbike mesmo e atletas gerais, né. Mas tem uma diferença básica que eu quero mostrar aqui para vocês, dessa eficiência, que é bem interessante, que a gente usou, a partir disso aí, a gente começou a usar até na caminhada nórdica, em exercícios que envolvam mais braço, que é um dado de fisiologia básica, que eu digo que é fisiomecânico também, porque mistura essas duas coisas. Vejam só aqui, isso aqui é uma figura do artigo da Pogliag, onde ela vai fazer, vai botar sedentário a treinar aerobicamente só no braço ergômetro e outro grupo só no ciclo ergômetro, só de perna, né, e aí vai ver as adaptações que acontecem, isso tudo muito bem controlado, muito interessante, para quem quer entender essas coisas, eu dou até na cadeira de treinamento sobre especificidade, onde tu use mais braço, mais perna, o que acontece com alguns tipos de adaptação e transferências, quando eu treino só braço, quanto isso melhora a minha potência metabólica, só perna, e quanto se transfere para braço, e vice-versa, né, bem interessante, até nesse estudo, só com parênteses, assim, o que se vê é que as adaptações são em dobro específicas, né, então, o grupo que treinou só perna, melhora, se não me engano, é 20%, né, na perna, quem treinou, esse grupo que treinou na perna, quando avaliado no braço, melhora também, umas 10%, exatamente a metade da adaptação específica da perna, porque tem uma adaptação central, né, claro, periférica, não tanto, por isso que se perde um pouco esse ganho, mas tem algo, né, que é interessante, também de ver, e o contrário é verdade, quem treinou só braço, tem 20% de adaptação naquele modelo de estudo, um treino extensivo, contínuo, mais ou menos, né, tudo em ergômetro, nós seríamos nisso, 20% no braço e 10% na perna, tem uma perda aí, a metade da adaptação, né, tá, mas isso é outro assunto, o assunto que interessa aqui, que me chamou a atenção, é essa primeira figura deles, que não, até a mensagem não é essa desse artigo, mas que para nós serve, aqui a gente tem as curvas de VO2, né, que seria uma potência metabólica em função da potência mecânica, então quando a gente tem metabólico mecânico, a gente pode pensar em eficiências, né, e aí que tá, é o inverso, né, se a gente invertesse essas curvas, a gente teria eficiência só pela inclinação da curva, num teste progressivo, tá, tem o pré e pós, que foram mais longe, mas o que eu quero me ater, simplesmente, é a inclinação da curva, que vai me dar eficiência, só que é o inverso dela, só cuidem com isso, o que que acontece? A curva do ergômetro de braço, do teste de VO2, né, progressivo, de rampa, foi feito, tá, mostra essa curva, mais inclinada do que do cicloergômetro, isso significa dizer que para a mesma potência mecânica que eu gero, com perna, eu preciso gerar bem menos energia metabólica para gerar essa potência, eu sou bem mais eficiente, né, para gerar os 100 watts de braço, olhem, eu preciso de muito mais energia metabólica, tá, ou seja, seria o inverso, se eu botasse a potência mecânica no eixo Y, invertesse, a própria inclinação já me diria, me falaria diretamente sobre eficiência, do jeito que está aqui, eu tenho que fazer um sobre a inclinação, né, é o inverso. Em outras palavras, a musculatura, que é um dado que já se sabe, até por questões anatômicas, e tipo de fibras, né, a musculatura de membros superiores é menos eficiente do que membros inferiores, tem questões evolutivas envolvidas para tarefas, né, nossa musculatura de membros superiores foi mais feita para atividades manuais também, então tem algumas adaptações aí que já explicam isso, tá, mesmo em grupos controlados, tá, isso também vai ajudar a explicar por que o VO2 é muito alto dos caras que usam muito braço e perna, como é o cross do ski, cross country, alguns esportes assim. Mas de qualquer jeito, quando eu estou analisando o braço, eu tenho uma diminuição de eficiência, ou seja, o hand biking tem esse lado negativo, a eficiência muscular, tá, muscular, agora vamos usar o raciocínio do Cavanha, né, eficiência geral é formada pela multiplicação da eficiência muscular, que é o motor, vezes a eficiência de transmissão, que é a da máquina, né, do quanto a energia vai para o ambiente a partir do músculo, né. Se eu olhar essa curva aqui me fala da eficiência muscular, e aí mostra que o hand biking tem uma desvantagem em relação ao ciclo ergômetro, eles são menos eficientes, porque os músculos, a transformação da energia química em trabalho muscular local, né, é piorada, tá, por causa especialmente que são mais fibras glicolíticas, não tanto tão oxidativas, né, a explicação clássica é essa. Tem uma explicação, mesmo nesse modelo, que aí, claro, é uma quebra, não é só muscular, e também as minhas articulações, ou seja, a minha transmissão também, mesmo no teste do ergômetro de braço, ele é um pouco piorado, eu não tenho articulações tão estáveis para produzir forças importantes ali, por membros superiores do que membros inferiores, mas isso mistura um pouco as duas eficiências. É secundária, tá, mas isso também importa. Agora, o que que acontece? Quando eu olho a economia geral de movimento, olhem onde está o handbiking aqui. Vamos primeiro, eu sempre gosto de olhar para as curvas que a gente conhece, para nos guiar, né, eu estou falando de custo energético, joule, quilograma, metro, em função da velocidade de locomoção. Aqui eu tenho a curva da caminhada, a velha e boa curva em U, que eu digo lá, que é a curva que é a única que eu sei fazer, e da corrida, tá, e aqui está um pouco inclinada, se diz que é independente, tá, mas às vezes aparece inclinado. Ok, aqui tem o efeito do vento, tá, atuando direto, seria como se fosse na rua, né, não na esteira, avaliado. Olhem os valores das bicicletas, né, bicicletas de prova, de estrada, né, e vejam o handbike, mais econômico ainda. Mas que estranho, né, porque a eficiência muscular é um pouco pior do ciclo ergômetro, da bicicleta de perna, bicicleta normal, né. O que que acontece aqui, gente? Tem um fator que mais do que compensa isso, que é a eficiência de transmissão melhorada exatamente pelo design da bicicleta. Isso o de Prampero vai mostrar lá numa figura inicial, mas eu não sei se naquela tem, até nem vou voltar lá, mas o de Prampero mostra isso, que bicicletas, eles chamam de, eu não sei como é o termo em português, se alguém lembrar, pode dizer aí, o recumbent biking, a bicicleta reclinada, né, ela é mais eficiente do que as bicicletas normais de competição, porque a resistência frontal é menor, o ruim é o controle, porque os caras ficam quase deitados e não conseguem enxergar bem pra onde estão indo, tá? Mas isso apareceu em algumas provas clássicas, o Minete fez um estudo lá e também mostrou, e lá naquelas provas do Fausto Coppe, dos caras históricos, dos Giro d'Italia, Tour de France, tinham uns perdidos que faziam uma bicicleta recumbente e tinham alguma vantagem, o problema era o controle delas, que era meio perigoso, o cara andava meio deitado sem olhar direito e cansava o pescoço, tinha algum problema de segurança também, tá? Mas de qualquer jeito, mais do que compensa é a questão da eficiência de transmissão, né? tu diminui a resistência externa pela posição, tu tem uma bicicleta muito mais baixa e olhem aqui como é que é, realmente a resistência é mais baixa, mesmo com toda a tecnologia de bicicletas atuais e mudanças de postura, né? Não tem como se assemelhar a essa situação, essa situação dá vantagem até pra inverter a questão da eficiência muscular piorada, aqui tem alguns tipos, tá? Eu não sei como é que é em português, mas seria um tipo supinado, sentado, que aqui é um pouquinho mais de resistência externa, vejam que aqui o cara sofre no controle também, ele não é que enxergue tanto, mas são bem treinados e aqui essa de knelt, que eu não sei bem o que significa, mas é um pouquinho mais inclinado, tá? E a Gabriela estudou muito isso na Itália, acompanhou até o Zanardi, aquele ex-piloto de Fórmula 1 que se acidentou e tá mal de novo, não sei qual é o estado dele, mas teve outro acidente, o cara primeiro teve o acidente que perdeu as pernas, e é legal de contar a história dele, porque ele disse que ele depois correu em alguma pista que ele corria na Fórmula 1 e ele foi campeão mundial nessa prova e ele disse eu nunca fui, eu nunca ganhei prova nessa pista quando eu era da Fórmula 1 e agora eu fiz meu sonho, que eu ganhei o campeonato mundial que era naquela pista, se não me engano era a Monza, alguma coisa dessas bem conhecidas que eles usaram para o handbike. Aqui tem um modelo, o que acontece? É algo que está se conhecendo também, qual é o melhor design, aqui eles fizeram um estudo onde eles variaram a posição do cotovelo, então era mais estendido, mais fletido, e aqui também o tronco, mais estendido, mais deitado ou mais fletido, e eles não viram variações na eficiência mecânica, mas isso sem a resistência do ar, claro, aí tem que lembrar que depois, na hora da prova, tem que contabilizar que nessas posições mais fletidas aqui eles perdem já nesse fator, então compararam aqui e a eficiência mecânica não mudou, que é um dos poucos estudos que fazem mais controlado sobre isso, além da Gabriela, e é isso aí gente, os estudos da Gabriela mostraram também que a eficiência essa de transmissão é super importante, então o que acontece, tu pode ter esses ajustes ou tu pode, claro, tu pode treinar também, que é outro fator que até eu falo que comparando com a corrida, agora fazendo um olhar fisio-mecânico geral, essas modalidades tem uma vantagem, que é o fator da carga mecânica mais baixa, a corrida tem um certo limite de carga de treino, histórico, e isso eu comecei a estudar por causa lá do meu mestrado, Léo Taquinto, é bom te falar disso que conta um pouco das histórias, a gente sabia que a corrida tem, ao longo dos últimos 30 anos, corredores, eles têm um certo limite para aumentos de volume por causa do risco de lesões, que é muito alto, a prevalência de lesões é muito alta, os ciclistas têm lesões também, mas é numa prevalência muito mais baixa, então eles acabam que nos últimos 30, 40 anos, eles têm aumentado muito o volume de treino, com adaptações, inclusive ligadas só a volume, mais ligadas a treinos contínuos, por causa dessa possibilidade, eles acabam treinando às vezes até duas ou três vezes mais em tempo de treino do que corredores por causa desses limites mecânicos gerais, então há uma zona de adaptação ali interessante para essas modalidades, e a Gabriela viu, tem muita relação com a eficiência muscular, eles conseguem explorar mais esses treinos por causa que não tem tanto problema de lesões específicas, isso é um raciocínio de treino também, que a fisiomecânica é interessante de pensar, porque tu junta essas coisas e tem decisões de treino que mudam muito, que é essa questão dos volumes, ciclistas fazerem duas, três vezes mais volume, não é pouca coisa, é 200, 300%, é bastante coisa em relação a corredores, por isso que se pensa também em treinos paralelos na corrida que consiga diminuir essa carga mecânica e de certa forma dar o estímulo central como os ciclistas têm, como os esquiadores têm, isso poderia atingir novos patamares de forma geral. Dúvidas, gente? Dúvidas, gente? Dúvidas? Ah, isso aqui é o resumo da disciplina. Feito, gente? Feito a sua parte? Então, tivemos um quadro fisiomecânico, um pouco desses esportes paralímpicos, claro que não se resume nisso, tem muito mais coisa, o Léo Ribas falou ali, o pessoal dos comitês paralímpicos são muito organizados, produzem muita coisa, a própria área da adaptação, o pessoal da, a gente chama ela antigamente, não sei se isso ainda existe, mas da adaptada, que a gente chamava, isso envolve também uma terminologia específica, mas estuda muito esses aspectos, sai muita coisa, só que, claro, na maioria das vezes são muita coisa biomecânica ou fisiológica, fisiomecânica um pouco menos, né? Então, mais ou menos são esses conceitos fisiomecânicos importantes que a gente tem que ter. O legal é que a gente consegue trabalhar com essas eficiências de forma que o Cavanha tenha, aqui a gente consegue explorar um pouquinho isso, ver uma, de forma mais simples até do que na corrida, esse papel da eficiência muscular e a eficiência de transmissão atuando na bicicleta. Uma, pela tecnologia, pelas estratégias, mais extras, externas, ou de postura mesmo, e outra é com o treinamento, mesmo mexendo na eficiência muscular diretamente. Agora, isso é um fator importante, o pessoal tem visto, por exemplo, na cadeira de rodas, nesse pesquisador francês, Fopin, lembrei, Fopin, Fopin é o nome dele, ele fez uns trabalhos com eletromiografia, era muito legal de ver, porque era durante a rotação da roda, assim, eles viam qual era a ação muscular dos braços, de vários músculos do braço, por exemplo, e um fator importante é coordenativo mesmo, intersegmentar, a co-contração, então caras altamente treinados fazem aquele gesto com uma, com menor co-contração, né, e isso é bom, porque tem mais atividade muscular propulsiva, né, e não em co-contração, não atuando contra o próprio agonista, né, que perderia energia simplesmente com o agonista, né, antagonista versus agonista, e isso é um fator importante de técnica, por exemplo, foi visto para cadeirantes, né, eu me lembro desse achado, assim, mas tem uma série de outras coisas interessantes nesses esportes, que eu acho que é um pouco que nem a reabilitação, as possibilidades de variação parece que aumentam exponencialmente quando a gente pensa do convencional, como o Léo disse, né, gostei, do convencional para o paralímpico, né, porque o número de restrições aumentam muito, as possibilidades de fazer o mesmo esporte aumentam também, dependendo do tipo de lesão, aí tu tem os graus, né, de estagiamento da restrição, pode variar, é bem interessante, né. Feito, gente. Vamos, vamos, assim, ó, o que acontece, eu tenho aqui uns slides, só tem os tópicos, tá, eu não vou ler todos eles, mas só para vocês saberem que aqui tem uns tópicos gerais da disciplina, que é o que eu vou me guiar um pouquinho na prova, na, na, na nossa entrevista aqui, ó, prova oral, tá, então, o que que eu vou fazer? Eu vou, eu vou selecionar aleatoriamente algum tema, assim, vai ser dois temas desses aqui, apontados, que foram discutidos em cada aula, então, conceitos gerais de locomoção, marcha por solidão, por sorialidade, as eficiências, né, a visão do cavanha, economia, custo de transporte, e aí vai, os conceitos, a biomecânica, geral, né, então, pode ser mais sobre isso, pode ser mais sobre a fisiologia, aí tem a continuação aqui da biomecânica, os aspectos mais fisiológicos, né, os modelos bioenergéticos, a eficiência geral, as eficiências de inclinação, até indo para a parte mais de aplicações, né, aquelas gerais, inclinação, peso, massa, né, mais que era velocidade mesmo, como um fator de modificação, e a parte aplicada, que são as restrições, ou, as restrições aqui, ou a parte paralímpica, né, esporte olímpico paralímpico, que a gente viu agora, tá, eu vou pegar dois temas gerais, e, além disso, eu vou fazer uma, eu vou fazer uma, uma pergunta sobre conceitos centrais da disciplina, tá, que vão envolver sempre, vai ser, vai estar no grupo da economia, eficiência, os desfechos mais importantes fisiomecânicos, tá, então, eficiência, economia, isso é importante que vocês revisem bem isso, tanto do ponto de vista metodológico, como eu calculo o custo, né, saber daquela processamento lá, de transformação de energia, até o entendimento da eficiência, né, e, o, e outro grupo importante, que vai estar dentro desses conceitos gerais, assim, super importantes, digamos assim, que vai ser uma terceira pergunta, além de, de dois tópicos aqui, pode ser também sobre os mecanismos minimizadores do gasto energético, pode ser sobre o mecanismo elástico e pendular, e aí eu vou pedir que vocês interrelacionem isso com a economia e com a eficiência, quando é que um melhora mais a economia, quando é que o outro melhora mais a eficiência, né, que, que adaptações tem isso, tá, são esses conceitos, digamos, centrais da disciplina, que vai ser uma pergunta, ou seja, eu vou ter mais ou menos três notas, tá, resumindo um pouco, vou perguntar para vocês, sobre, o,